É na sola da butina, é no ponteio da viola No gemido da sanfona que a gente deita em pó A fivela no amigo da menina gostosa que rebola Tô de olho, tô ligado, tô traiado, tô no meio Coração abriu por hora nessa festa de rodê Sou do povo, sou parceiro, sou mais um na comitiva dos solteiros Deixe que pensem, que fale que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão, tá no compasso do meu coração E de rostinho colado, no chamego, sapato, a gente perde o juízo E nesse bala eu vou beber, morar, beijar até a boca de escora Eu vou cantar na figura, hoje ninguém me segura Eu vou cantar pra quebrar